Nunca vi um amor assim Tão incondicional Como posso descrever Teu amor é maior que o oceano Ah, eu quero sentir teu poder Ah, eu quero viver todo esse amor Vem me abraçar, Senhor Vem libertar meu coração Com a verdade Tua verdade De verdade Nunca vi um amor assim Tão incondicional Como posso descrever Teu amor é maior que o oceano Ah, eu quero sentir teu poder Ah, eu quero viver todo esse amor Vem me abraçar, Senhor Vem libertar meu coração Com a verdade Com a verdade Tua verdade De verdade Deixa eu deitar no teu colo E sentir as batidas do teu coração Quero mais de ti Quero mais de ti Muito mais de ti Tua verdade Tua verdade Tua verdade Tua verdade Quero mais de ti Tua verdade Tua verdade Tua verdade Vem, me abraça, Senhor Vem, libertar meu coração Com a verdade, tua verdade, de verdade Vem, libertar meu coração